Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. Na edição de hoje vamos falar sobre fortalecimento abdominal. É o terceiro vídeo da série sobre fortalecimento abdominal. Hoje vamos mostrar apenas três exercícios que estão um nível acima dos exercícios anteriores que mostramos nos outros vídeos. Então são exercícios bem simples, onde você vai precisar apenas de uma barra alta para estar executando eles. Três exercícios. Você vai executar três exercícios, três séries. Três séries de cada um dos exercícios. Vou mostrar aqui o primeiro, muito simples, tá? Onde você vai levantar suas pernas de forma paralela, uma vez com as pernas fechadas, batendo entre os braços, uma vez com as pernas abertas, batendo para o lado de fora dos braços. Dez repetições. Vamos lá para a primeira? Primeiro, calma. Um, cuidado para não swingar, segura na descida. Dois, segura na descida para não fazer o swing. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galera, o segundo exercício consiste em fazer movimentos circulares com as pernas. Então, eu vou subir pelo lado direito, circulando, movimento rotacional e descer pelo lado esquerdo. Faço isso cinco vezes para o lado esquerdo e cinco vezes para a direita, fazendo, ao total, dez exercícios desse modelo. Então, faço três séries do outro exercício, três séries desse exercício. Vou demonstrar para vocês. Ah, o outro esquenta. Então, um, segurando, controlando a velocidade na caída. Dois, na negativa. Três, quatro, cinco. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. e por último e não menos eficaz e até, na minha opinião, o mais difícil, você vai levantar as pernas de maneira paralela e vai suspender elas aqui e fazer rotação em semicírculo, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, mantendo até que você consiga atingir as dez repetições. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês podem executar esses três exercícios da maneira que for mais confortável para vocês. Três, três séries do primeiro exercício, três séries do primeiro exercício, três séries do segundo e três séries desse último. Ou você pode fazer eles todos de uma maneira de circuito. Faz a primeira série do primeiro exercício, do segundo, do terceiro. Recomeça do primeiro, do segundo, do terceiro. Dez do primeiro, dez do segundo e dez do terceiro. Você vai fazer três exercícios, três vezes de cada um, fazendo as dez repetições de cada. Espero que vocês tenham gostado dessa edição sobre o fortalecimento abdominal. Eu acredito que, de todas elas que já foram passadas aqui no canal, essa é a mais efetiva, é a mais forte. Você já vai ter que estar com o seu abdômen bastante fortalecido para que você possa executar esse exercício com melhor qualidade e com êxito. Beleza, galera? Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Se você quer garantir essa camisa da Box School, não deixe de acessar www.boxschool.com.br. Garanta já a sua. Projeção e até a próxima.